O anúncio da homenagem foi feito durante os trabalhos no plenário de autoria conjunta da presidente da Assembleia Legislativa, Irassema Vale e do deputado Roberto Costa, o requerimento aprovado que solicita a realização de uma sessão especial sobre a campanha da Fraternidade 2024 O lema, vós sois todos irmãos e irmãs é um chamamento que a igreja faz para que nós desenvolvamos o nosso lado fraternal não importa raça, nacionalidade não importa condições financeiras não importa status, o que importa é que somos todos irmãos somos todos filhos do mesmo Deus O deputado Roberto Costa considera importante trazer para o Legislativo uma sessão com o tema da campanha da Fraternidade que este ano é Fraternidade e Amizade Social e o lema é vós sois todos irmãos e irmãs O deputado da Fraternidade este ano ela vem com esse tema da fraternidade e da amizade vem exatamente difundindo a necessidade que nós temos de sermos inclusive mais complacível com os nossos irmãos de termos o entendimento que nós estamos aqui na terra não é para fazer qualquer tipo de julgamento mas acima de tudo aceitar as pessoas inclusive como elas são A data da sessão especial ainda será definida pela Assembleia Legislativa